Gente, vamos falando sobre saúde agora, porque Mato Grosso do Sul está com surto da doença pé, mão e boca, viu? Mão, pé e boca. E aqui em Três Lagoas já tivemos muitas crianças diagnosticadas com essa doença. A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. A síndrome mão-pé-boca acomete principalmente crianças com até 5 anos de idade. Os principais sintomas são vômito, febre, diarreia e, consequentemente, diversas bolhas que se espalham no corpo em locais que levam o nome da doença, mão, pé e boca. A doença é contagiosa e causada pelo vírus COSAC e enterovírus. Ela se manifesta em até 7 dias e pode ser transmitida até 4 semanas após a recuperação da criança. O médico da família e comunidade, Vinícius Neves, fala sobre o assunto. A gente já tem notícia de que, principalmente em algumas creches, a gente já tem casos confirmados. Geralmente, quando acontece um, acontece vários. É uma transmissão muito rápida, muito fácil, muito comum em crianças, principalmente abaixo dos 5 anos de idade. A doença surge e se prolifera de forma mais ágil em épocas de alta temperatura. Escolas e creches são lugares em que as crianças podem contrair o vírus de forma mais fácil. Por isso, é importante se atentar às formas de prevenção e o tratamento correto. A forma de prevenção vai ser basicamente a questão da higiene mesmo. Então, lavar muito bem as mãos, evitar um contato muito próximo com quem está com as lesões. E se tiver que ter contato, sempre lavar muito bem as mãos depois. Criança que usa fralda, tentar fazer sempre descarte em lixo fechado. Criança que puder também lavar muito bem as mãos é importante. E ainda o uso de máscara. Aquela mesma prevenção da Covid para doença de mão, pé e boca também ajuda bastante. Principalmente a temperatura, a temperatura mais quente e o contato. É uma doença de contato, necessariamente. Se não tiver contato, não tem a transmissão. Então, o surto acontece porque é um vírus que transmite com muita facilidade. E aí, tendo qualquer mínimo contato, seja com secreção, seja contato físico, seja contato com fralda, por exemplo, manipulou de um, já encostou no outro. Isso é que gera essa transmissão. Michele conta que seu filho contraiu a síndrome mão-pé-boca. O Eduardo acabou sendo contaminado com essa síndrome mão-pé-boca, que está tendo bastante casos aqui na cidade. Eu não sei onde ele se contaminou, mas na quarta-feira ele começou a apresentar sintomas. Só que a gente não sabia ainda da existência dessa doença. Ele estava com uma mancha na mão, como se fosse uma picada de inseto. E a gente estava tratando como uma picada de inseto porque ele tem alergia. Só que aí na sexta-feira ele começou a ter febre, 38 graus, na período da tarde. E aí a gente foi com ele no hospital, o médico disse que poderia ser uma virose, porque ele não tinha nenhum outro sintoma, somente a febre, né, primeiramente. E aí no sábado de madrugada ele teve 40,2 graus de febre, uma febre muito alta que a gente acabou levando ele no hospital novamente. No hospital, Eduardo foi diagnosticado com amidalite. Ele tomou antibiótico injetável e retornou para casa. A febre baixou, mas ele não tinha apetite e salivava muito. No domingo, ele começou a apresentar as manchas vermelhas, conforme a mãe Michele conta. Ele começou a apresentar essas bolinhas na mão, onde estava a alergia, estava aumentada a quantidade de bolinhas, no pé, nas pernas e na nádega. E aí a gente tirou foto e mandou para o pediatra, né, que tinha atendido a gente no hospital. E ele acabou falando para a gente que era a síndrome mão-pé-boca. Que na verdade, essa síndrome, ela vem com febre, bolinhas pelo corpo, coceira, irritabilidade, causa amidalite também e aí causa também falta de apetite, né, e a salivação em excesso. E aí o tratamento dele foi antitérmico, pomada local. Ele está em tratamento, não está indo para a escolinha. E já está melhorando. O filho de Aline também contraiu a síndrome, mas já está melhor após o tratamento. O médico Vinícius tranquiliza os pais sobre os efeitos da doença, a forma correta de tratamento e o tipo de alimentação adequada enquanto a criança estiver com a presença do vírus no corpo. Costuma antes de aparecer essas lesõezinhas, essas bolhas, dar uma febre um pouco mais alta e às vezes a criança fica um pouco prostrada, pode dar diarreia, pode dar um pouco de dor de garganta, a criança fica com dificuldade de engolir e acaba salivando muito. Então são esses os principais sintomas. A gente tranquiliza de que é coisa de ali 4, 5 a 7 dias, tende a resolver. De tratamento, a gente sugere sempre tomar bastante cuidado para evitar remédios demais, evitar antibiótico que não resolve, mas remédio para febre, para cortar a febre. E é importante sempre tentar hidratar bastante a criança, dar bastante líquido e alimento, sempre que puder, principalmente alimento pastoso, tipo mingau, purê, às vezes até sorvete, coisa que a criança vai gostar de tomar e é fácil de engolir. Os casos mais graves são raros. Algumas crianças podem ficar com as unhas escuras e algumas até caem, mas não há motivo para pânico. É difícil, os casos graves são raros, a doença é bem autolimitada, você vai tratar sintoma. Então a febre é importante de baixar, seja com banho, seja com antitérmico, por exemplo. O que é importante é hidratar a criança. O risco é de não hidratar adequadamente e a criança ter problema por uma desidratação, não tanto pela doença em si. A doença se tornou de notificação obrigatória recentemente. Por isso, ainda não é possível saber quantos casos já foram registrados em Três Lagoas neste ano até o momento. Nas próximas semanas que devem começar a chegar para nós as notificações que foram feitas adequadamente, então a gente vai ter um parâmetro de quantos casos estão acontecendo. Geralmente quando acontece um, espalha muito rápido, principalmente em creche, que é criança pequena e espalha. A gente imagina que com as férias os casos também tendam a diminuir um pouquinho. A gente vai ter um parâmetro de quantos casos já foram registrados em Três Lagoas. A gente vai ter um parâmetro de quantos casos já foram registrados em Três Lagoas. A gente vai ter um parâmetro de quantos casos já foram registrados em Três Lagoas.